Seja bem-vindo a Webtech Technologies. Vamos aprender agora como cadastrar uma agenda de eventos. Ou seja, vai ter um show na sua prefeitura e você quer cadastrar um evento qualquer que seja da prefeitura, uma reunião ou coisa do gênero. É bem simples, basta acessar seu painel administrativo. Acessando seu painel administrativo, vai em notícias e páginas. Clique em agenda de eventos. Aqui você tem todos os eventos cadastrados da sua prefeitura. Para apagar todos de uma só vez, basta selecionar, clicar em mover para a lixeira e em seguida aplicar. Caso queira apenas editar, fazer uma edição rápida, que é alterar um título, a data e tudo mais, clique em edição rápida, altere o título. Poderá adicionar uma senha para esse usuário. Só para quem tem essa senha pode acessar. Não mude a categoria, porque a categoria é agenda de eventos. Você pode adicionar palavras-chave para facilitar para os buscadores, em seguida clicar em atualizar. Para cadastrar, é bem simples. Basta clicar em adicionar novo. Vou abrir uma nova aba, mantendo o gerenciamento aberto. Adicione um título para este. Não se esqueça de colocar a data junto com o título. A descrição com imagens, textos e vídeos, caso você... Feito isso, selecione a categoria agenda de eventos, que ele vai apontar para essa categoria. Busque uma imagem destacada para este evento. Você pode buscar a partir do seu computador ou a partir da biblioteca de mídia. Vamos escolher uma imagem destaque, como exemplo. Aguarde o upload. Em seguida, clique em definir imagem destacada. A imagem apareceu. Clique em publicar. Evento publicado com sucesso. Caso queira apagar, clique em mover para a lixeira. Vamos voltar do zero para aprender a apagar. No painel administrativo, clique em notícias e páginas. Role o mouse e clique em agenda de evento. Veja o evento que cadastramos como teste. Passe o mouse em cima e clique em colocar na lixeira. Viu? Simples assim. Nessa aula você aprendeu a adicionar, editar e excluir eventos. Até a próxima.